Mas foi há tanto tempo... A vós saber o que é mais me chamou? O Nuno é que não atendeu o telefone da última vez. Vai, bora lá. Têm de parar de passar de um lado para o outro da cozinha. Estão prontos? Sim. Podes mandar já. Nuno. Como se chama ao ensopado de diversos vegetais e carne servido no seu próprio molho? O ensopado de vários vegetais no seu próprio molho. Consegue, portanto, repetir a pergunta? Opa! Não descansa. Ah, sei lá. Disse? Ainda não disse. Disse, disse. Sopa. Quer mudar a sua resposta? Vou ter que mudar. Mude. Vários vegetais. Vários vegetais. Vários vegetais, disse bem. É fácil, é fácil. Muito fácil. Vários vegetais no seu próprio molho. Pode pôr o microfone para trás, enquanto pensa. Ó, vos, me diga lá a resposta se vai chegar. A resposta correta seria jardineira. Jardineira. Oh, não, agora sou eu. Diga, Nuno. Está certo. Sopa, está certo? Está. A voz é soberana. Quer perder muito dinheiro e continuar a insistir? Acho melhor assim. Anda, pete. Mete ali o momento. Aproveita isso. Ai, eu que vi estou lendo. Ai, eu quase tenho que respirar. Ai, não consigo. Por que estão me erradas? Eu vou errar, de certeza. Eu vou errar, de certeza. A minha era difícil, não era fácil. O que vai fazer, não era fácil. É fofinho? É, não é? Vai dar fofinho? Gerdineirinho, se pode. Vanessa, vai para o Ski? Parei. Ou vai responder a uma pergunta de culinária? Já, vou responder. Sim. Não vão passar à frente da cozinha, pois não? Não. Ai, meu Deus. Vanessa, como se chama ao processo de retirar a pele aos legumes e frutas com a ajuda de uma faca afiada? Descascar? A sua resposta está correta. Aplausos. Ai, que bom. Só não pudeste vingar. Oh, oh. Me sujaste, pois não. Vem. Tira o canção. Olha, o chico. Usa esse, só pensei que não suje esse. Suja mesmo. Tira os dois. Tira o teu chão. Ah. Eu vou tirar. Até, queres um avental, uma toalha. Toalha, toalha, para não sujares isso. Vai sujar isso, mulher. Essa toalha está suja. Olha. Olha a toalha. Vou alubar com isto na tromba, que até anda errada. Vai sujar isso. Mesmo? É isso? Dá cá, em caso dela errar, eu meto em frente. Faz-te a conta que vais comer. Faz-te a conta que vais comer. Aí não se vê nada para isto. O melhor é ouvir, em vez de ver a pergunta. Sim, diga lá. Ana. Sim. Qual é o nome do processo que consiste em separar o líquido dos alimentos sólidos? Escoar. Quer reformular a sua resposta intempestiva? Não. Escoar os alimentos. Escorrer seria a resposta correta. É pá, é a mesma coisa. Tapas olhos, pá. Não, 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 não. Tempo. Obrigado.